De volta com o Ligue Band pra você, os talbatianos, por favor, não fiquem nervosos com a gente. Essa semana é pra quem torce pro time do São José, portanto, não fiquem bravos, não é, Antônio Carlos? Masculino e feminino, ó. Camisa masculina na Inove Sport Center. Você tá gostando de dar prêmios duplos agora, né? É, exatamente, tem que dar bastante prêmio pra galera que assiste a gente. Pras meninas que nos acompanham também, né? Também, faz parte. Serem prestigiadas. Ó, camisa da Inove Sport Center, camisa do São José, você encontra, inclusive, na Inove Sport Center. Meja aniversário lá na Inove. Um ano de vida já. Um ano de vida já. Sensação pra você aproveitar as promoções lá também, que você, na segunda camisa, ó, no segundo prêmio que você vai comprar lá, tem 20% de desconto no mais barato. Sensação, muito bacana. A gente fala mais disso durante a semana. Camisa do São José, camisa do São José feminina. As meninas estão arrasando também. Dois convites, Estância Nativa Sertaneja, pra Sabadão, dia 17, com Matheus Minas e Leandro. E uma outra opção, né, Antônio Carlos? Quatro convites pro Embalos da Band no Taubaté Country Club também no dia 17. Ora, coisa ali. Gutenberg mandou pra gente. Vamos arrasar lá em Taubaté no Embalos da Band, o original, hein, Antônio Carlos? O original. O original. O Guto não trabalha muito, mas quando ele trabalha, trabalha bem, né? Trabalha muito bem. Gente, 9, 7, 11, 13, 13, opção 5, depois opção 1. Opção 5, depois opção 1, você vai responder ao quiz. Quem mais fizer pontos na sexta-feira leva todos esses prêmios pra você. Se você não for joseense, de repente você pode zoar com algum amigo seu, dar de presente pra um amigo seu. Vale a pena. Tem que ligar e participar. Agora, Carmo, vamos falar do Campeonato Paulista Segunda Divisão. Os dois times jogaram nesse final de semana e vamos ver como é que foram os resultados, né? Vamos mostrar na tela aí. O Jacareí enfrentou o Capivariano na casa do adversário e foi goleado por 4 a 2. Já o primeira camisa jogou fora de casa e garantiu um empate em 1 a 1. Só corrigindo, gente. Ligue Band, opção 5, depois opção 4. 9, 7, 11, 13, 13, opção 5, depois opção 4. Me confundi aqui, aí você responde ao quiz. Quem mais fizer pontos leva todos os prêmios. Agora, Antônio Carlos, Campeonato Paulista Segunda Divisão. Só a primeira camisa ainda que continua na disputa? Não, o Jacareí ainda continua, Andrés, por um detalhe. Nesta terceira fase do campeonato, os dois melhores colocados em terceiro lugar são três. Quer dizer, um apenas vai rodar, dois se classificam também. Então, o Jacareí, como perdeu os três primeiros jogos, mas está vivo ainda na competição. E como vai fazer dois jogos em casa, não é motivo ainda para desespero. É motivo para muita preocupação. O time está perdendo na hora que não devia. Mas se o Jacareí ganhar os dois jogos que vai fazer em casa e conseguir pelo menos um pontinho fora com sete pontos, ele pode até entrar como um terceiro colocado. É possível que isso aconteça. Agora, o primeira camisa está com a faca e o queijo na mão. Foi buscar um ótimo empate lá contra o Votoporanguense. Agora, no próximo final de semana, na retomada da terceira fase, que é o início do segundo turno, o Jacareí vai jogar em casa com o Capivariano e o primeira camisa joga em casa com o Votoporanguense. Primeira camisa fará dois jogos seguidos em casa no Martins Pereira. Ganhando os dois, está classificado. Beijo para o pessoal do CTI de Taubaté e também o Henrique de Ilhabela e a Juliana mandaram mensagem para a gente. Gente, neste domingo também teve rodada pela Copa Paulista de Futebol. Vamos ver os resultados. Jogando no estádio Joaquinzão, o Taubaté recebeu o Paulista e ficou no empate em dois a dois. Já o São José jogou fora de casa e garantiu um ponto após empatar em um a um com o Grêmio Osasco. Calma, agora com esses resultados, nem o Taubaté, nem o São José entraram no G4 e ainda continuam nas mesmas posições. Mas estão na briga. Eles estão com 15 pontos, Andrés, tanto o São José como o Taubaté. Em relação aos empates, claro, foi melhor para o São José. Conquistou um ponto fora e o Taubaté deixou de ganhar três pontos em casa. E até a gente fala deixou de ganhar porque vencia o Paulista de um dia por 2 a 0. O Marquinhos que teve com a gente aqui recentemente fez um golaço de falta. Ele bate muito bem na bola. Um gol no estilo dele, que ele sabe cobrar falta. E estava faltando esse gol dele aí na Copa do Paulista. Fez um belíssimo gol ontem, abriu a contagem para o Taubaté. Aí o Burro fez 2 a 0, mas acabou parando. E o Paulista foi lá e empatou 2 a 2. Foi dolorido. O Taubaté perdeu dois pontos em casa. O Zato que na quarta-feira contra o Juventus perdia por 2 a 0 e virou de maneira espetacular para 4 a 3. Ontem não deu certo. O Taubaté tivesse ganho, estaria entrando aí no meio do G4 aí para brigar mais de perto pela vaga. Já lá, a gente tem a classificação na tela. O São Bernardo com 22, está bom 18. Grêmio e Osasco 17. Paulista 16. São José e Taubaté 15. Se o Taubaté tivesse vencido, ele teria 17 e o Paulista teria caído para 15. Então o Taubaté deixou de entrar no G4 ontem. Juventus 14, Aldax 13 e o Corinthians B com 7. O São José tem que valorizar esse pontinho fora. Jogou com o time desfalcado. Perdia por 1 a 0. Empatou com o gol do Piraju. E para melhor ainda, no finalzinho do jogo, o Osasco teve um pênalti. E o rapaz chutou a bola igual o Elano, o André Santos na Copa América. Na lua. Pode jogar rugby, né? Vai lá para cima. Então foi um empate mais valorizado para o São José do que esse conseguido pelo Taubaté. E quarta-feira, como a gente já falou aqui, o grande confronto São José e Taubaté, 8h30 da noite no Martins Pereira. Beijo também para o Edese e para as sobrinhas dele. Márcia e Adriana acabaram de mandar mensagem aqui. Obrigada, viu? E quem acompanha também é o Ederson, lá da Liquigás, no São José dos Campos. Ele é a rapaziada toda, hora do almoço, para todo mundo para ver o programa. Que bacana, né? Muita gente assistindo a gente. Falando das meninas, das meninas sobrinhas do Edese, vamos falar das meninas do São José, que pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino garantiram neste sábado mais uma vitória pela segunda fase. Venceram a Ferroviária por 3x1 e com esse resultado agora as meninas estão aí na segunda colocação do grupo 4. É, mas retomou o caminho das vitórias depois de duas derrotas, né? Uma que não atrapalhou em nada para o Atlético Mineiro, porque o time estava classificado para outra fase da Copa do Brasil, mas recuperou-se no Campeonato Paulista com uma bela vitória fora de casa. Quinta-feira as meninas voltam a jogar pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 3 da tarde fora de casa, contra o Rio Preto. Agora, próximo bloco tem um basquete para você e futsal. Muito mais aqui no Jogo Aberto.